Oi, como vocês estão? Hoje eu estou com uma convidadinha especial Essa daqui é a Giselda Eu vou deixar ela quietinha aqui porque ela está um pouquinho desequitada, né meu amor? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curtinho Porque eu só vou passar algumas informações Sobre o objetivo do canal e como que vai ser o lançamento do canal Primeiro falando sobre o objetivo O canal ele foi criado com um intuito Por mais que tenha sido uma coisa assim bem espontânea E bem tipo... É... PÁ! Mas ter sido uma coisa assim O objetivo do canal Ele é... Tipo, todos os conteúdos que eu colocar aqui Que vocês forem assistir Vocês podem ter certeza que todos eles Eu vou estar passando alguma mensagem Esse é o objetivo do canal Eu vou usar o canal como uma voz Então... É aí o objetivo principal E até então o único é esse Que... Independente de ser através da música ou através de temas Eu vou estar passando alguma mensagem para vocês Entendeu? E a segunda coisa que eu gostaria de falar É a respeito do... De como que vai ser o andamento desses vídeos O andamento eu estou... Eu vou começar a seguir uma linha Onde que... Né? Uma semana eu vou estar passando um tema Né? Onde a gente... Onde eu vou estar discutindo aqui Tanto que... Para a semana que vem O tema que eu vou abordar a semana que vem Eu já estou pensando nele Essa semana Já tem uns dias que eu estou pensando E eu já vou adiantando para vocês Que é um tema... Bem... Como posso dizer? Não é sensível Bem delicado É um assunto delicado É um assunto que... Na verdade Eu... Eu particularmente Eu me sinto até De certa forma desconfortável Porque... Em pleno século XXI Sabe? Com tanta coisa Eu fico até... Eu fico de certa forma espantada Em... Ver que... Coisas desse tipo ainda existem Que a gente ainda passa por coisas assim Né? Mas enfim Isso aí... Vai ser para a semana que vem Para essa semana O vídeo vai ser... Esse... Né? E na próxima semana Vai ter uma música Então vai ficar assim Uma semana informação Uma semana tema E uma semana música Para ficar uma coisa um pouco mais organizada Né? Então basicamente é isso Como falei O vídeo de hoje Você vem curtinho mesmo Né? Eu... Também quero aproveitar Para continuar agradecendo Do fundo Do meu coração Eu estou muito agradecido Eu estou muito agradecido Mesmo De verdade E isso... Vocês vão ter que aceitar Que todos os vídeos que eu tiver que postar aqui Eu vou agradecer Sempre 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 Pela repercussão que o canal está tendo Que os vídeos estão tendo Pelos comentários Pelo feedback Enfim Eu... Não tenho Como... É... Medir O tamanho da minha gratidão Pelo que vocês estão fazendo E... Eu espero De verdade Que vocês continuem gostando Né? Que vocês continuem se identificando Que vocês continuem Espalhando para pessoas Que vocês acham Que devam assistir Que vocês possam pensar assim Pô... Eu conheço pessoas que... Seria... Valeria a pena assistir esse vídeo aqui Então que... Esses vídeos cheguem As pessoas que precisam ver Esses vídeos Tá bom? Então é isso Eu vou encerrar por aqui Tá? Um grande beijo No coração de cada um de vocês É... Até a próxima semana E... É isso Tá bom meus amores? Bye! Dá tchau pra eles Giselda Tchau gente Tchau gente